Já sobre os combustíveis, outro item que também passou a ser considerado serviço essencial e com alíquota máxima de ICMS, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que a diferença no preço dos combustíveis chegue na bomba. Eu gostaria de contar com os órgãos de defesa do nosso serviço do Estado, mas quando o Estado não quer baixar, fica mais difícil contar. Mas vamos fazer a nossa parte, estamos divulgando, fazendo pressão, de modo que o que está sendo deixado de arrecadar, de imposto estadual federal não fique com distribuidoras ou alguns postos de gasolina. Essa diferença tem que ficar com o consumidor.